Fala pessoal, ligando no RPG gameplay, quem fala com vocês é o Leppi, voltamos aqui com For Honor, a beta boladona, então vamos nessa né, ah moleque, haha, vamos aqui com o nosso personagem, o Keisei, que viagem nível 16, vai vendo filhote, vamos aí, pronto né, vamos aí que o bagulho vai ser neurótico hein galera, vamos nessa aqui nessa chita hein galera, vamos nessa aí, a partida já está em andamento hein, que viagem meu, caraca nós estamos tomando um pau hein mané, vamos lá na A aqui hein, caraca, lembrando que isso aqui é o beta fechado hein galera, eu ganhei acesso a ele, olha o capitão aqui ó, vai vir como, estralando né, vamos enfrentar logo ele, e ajudar aquele fera, agora nós já chega com, matando, ó ó ó ó, a sacanagem na moca, ó a finalização ó, Brutality, olha, deu até bug ali, que viagem, a Ubisoft não buga também por sinal né, yes mané, recuperamos a nossa fucking life, vamos nessa aqui hein, esse jogo que por sinal está com um gráfico bem bom hein galera, vamos logo dar um sapeco aqui, opa ó ó ó ó, a finalizadinha ó, yes, Brutality, da hora o filhote, vamos rushante aqui, cara lá tá como o campeonato, O gráfico está nosso, está só por Deus hein galera, está sensacional, olha o capetinho aqui ó, morrendo já, rafadão, rafadão, ó ó ó ó, yes, leap heróico, é claro que o leap é heróico né filhote, claro que é, vamos como aqui, com o samurai estralando filho, eita, tem uma queda aqui de FPS hein, sendo que antes, olha mano, que viagem é essa, caraca, Chegar com, batendo aqui nos retardados, ó ó, ó o capetinho ruim vindo aqui ó, vindo com o boladão, sai diabo, pera aí, pera essa vida aqui né filho, me protejam soldados, pera um pouquinho na life aqui, pera, agora vai ser como, mas vamos sapecar esse merda né, mata, 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 caraca mano, vai deixar o cara me estourar, Caraca, já era, já foi, vamos nessa aqui meu, vamos matar esses capetas aqui ó, soldados boladões, vamos nessa ó, como, vamos logo ó, descer na madeira filhote ó, já pegaram a de novo hein meu, caraca mano, ó ganhei o bagulhinho hein, caraca ganhei a fumacinha ali boladona, Vamos sapecar logo esses caras aqui, cadê os nossos amigos, caraca ali tá uma sacanagem na moca hein, olha, três caras ali em um, vou lá ajudar ele, somebody help, já mataram, o cara terminou de matar, aí você vem como ó, vem com a smoke ó, yes, ah isso é burro né mano, eu ia reviver o cara, o cara pega e foi pra dar respawn, ah então fuck you, motherfucker, vai 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 vai, finaliza o viadinho, Aê, ó o viadão aqui me batendo, sai bicho piruleta, sai lanceira, você é louco aí a cachoeira, eu espero que esse cara da lança aqui ele é boladão, ó, já tá vindo como, já tá vindo na sacanagem na moca né, outro fera morreu, que viagem, sai capeta, eita, aí é muito burrice mano, os soldados me atrapalharam, caraca, lembrando que esse aqui é o modo que você enfrenta a máquina hein galera, depois que eu vou trazer um modo aí jogando contra os players mesmo, o PVP boladão, Vamos nessa então meu, lógico, meu personagem só está no level 16, porque o meu irmão que ficou jogando esse jogo aqui, aí ele ficou jogando e aumentou pra caramba o level né, porque é mais fácil aumentar o level nisso aqui meu, na moral, ah vou matar esse capeta aqui ó, ele tá com a pouca vida pô, Vem que tempo, a partir daqui tá se irradinho hein, na moral hein, caraca, o cara vem como, bolado né, ixi, agora ó, ah eu queria dar execução mano, tem uma execução que é como, logo arranca logo a cabeça né filhote, Vamos nessa aqui, vamos, bateu, bateu no palhacito, ó, posso recuperar minha fucking life ali, porque eu aumentei pro nível 3 ali, o último level é o nível 4, que no nível 4 você lança aí uma chuva de flechas, que viagem, Vamos matar os heróis, vamos lá em cima lá, dar uma help lá pro cara lá, os heróis é o seguinte agora, tem que matar esses 4 feras aí que contém nome, acabou de matar, na nossa frente meu, mate 3 para vencer, é claro que vence né filhote, E o capeta aqui ó, o fogo é que os caras vêm na vacilação mesmo filhote, ah eu quero finalizar alguém hein galera, vamos finalizar, vai que dá, vai que nós finaliza, não deu tempo, puta merda mano, vamos com esse cara boladão aqui, Tem alguém tomando ali hein, tomaram no rabo mano, ó a finalização, ó, brutalidade, logo a cabeçona pra fora filhote, ó, o bagulho é grosso mesmo, victory, ó, yes, se ferrar aí ó, ó, o cara vem ó e pimba, dá logo a facada, logo no bucho né filhote, mete a espada no bucho, olha, eu entrei depois mesmo assim, fiquei em segundo hein, Caraca mané, sensacional, sensacional totalmente ó, nível 16, ganhei um bagulhinho aqui, vamos fazer o seguinte então, vamos sair aqui, que eu vou comprar os pacotinhos premium, os pacotinhos, os pacotitos, chega aqui ó, vamos ver aqui heróis né, vamos aqui no nosso fera, vamos aqui no quem sei, vai ser como, ó, pacote premium hein, pacote premium, Vamos nessa aqui, vamos ver, pimba, ó, os bagulho que eu ganhei, ó, parabéns, ó, lâmina de Kimura, lâmina de Hashimoto, é claro que é o Hashimoto né, guarda de Shimizu, empunhadora de Shimizu, guarda de Kurumi né, famoso Kurumi, lâmina de Kimura, ó, essa aqui também aumenta pra caramba a defesa, mas o ataque, só por Deus hein, Esse aqui, lâmina de Hashimoto, nível 4 ali, esse aqui aumenta pra caramba a defesa hein, vamos abrir mais um então né, só pra dar um grau, só pra dar aquela moral, ó, ganhou um torso ali hein, yes, olha, você encontrou dois equipamentos de alta qualidade, então vamos ver qual é né, peitoral de Rimura, alta qualidade seria o que? Nível 4 pelo visto né, ó, esse aqui aumenta pra caramba a velocidade de corrida hein, Olha, capacete de Morioka, que viagem, regeneração do cansaço, praçadeiras de Rimura, ó, esse aqui, empunhadora de Shimizu, redução da recarga de talentos, esse aqui não, eu não achei muito interessante não, ó, esse aqui, praçadeiras de Rimura, resistência a dano de bloqueio aumenta muito hein, que viagem Então é isso hein galera, espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal, deixem o like se possível, favorita o vídeo, qualquer dúvida ou sugestão, deixem aí nos comentários, então nos vemos na próxima hein, valeu e falou!